Eu começaria por fazer uma primeira pergunta, e esta faço para todos os oradores, a partir daí avançaremos com perguntas individuais, e começaria da direita, com o José Luís Cacho, por favor, e fazer, esta seria a pergunta geral, se se consideram que há uma estratégia nacional ou se o setor portuário também anda em águas revoltas com esta crise? Muito bom dia, eu penso que há uma estratégia para os portos em Portugal, aliás, se há setor que se tem marcado pela positiva no estágio, eu teria que ter sentido o setor dos esportos, o setor dos esportos. Em concreto, penso que o modelo empresarial que foi estabelecido há cerca de 15 anos para o setor, tem dado excelentes resultados, e hoje o bom desempenho que os portos têm, que é reconhecido por todas as entidades económicas e brasileiras, e a importância estratégica como é olhado para o futuro, provam efetivamente que este modelo empresarial implementado há 15 anos está a dar bons resultados. E aí, quanto a pergunta em concreto que foi colocada, do ponto de vista estratégico, os portos têm, e essa, nesse, durante, ou um desses chinesias, naturalmente, foram desenvolvidos, foi feito um trabalho profundo no âmbito da estratégia, e essa estratégia, que hoje, foi uma estratégia, na altura, um modelo em participado, por todas as entidades e todos os players ou stakeholders que operam nos portos, que é da parte, os portos não é só a parte pública, a administração do portuário, são as empresas que operam, as empresas privadas que operam e os organismos que intervêm em todos os serviços portuários, e essa é que que levaram, tanto que há cerca de 5 anos, 6 anos, foram desenvolvidos, os planos estratégicos de atuação dos portos e naturalmente aprovados na altura e desenvolvidos por todas as entidades que intervêm no centro portuário. e foi uma questão inovadora, que hoje, esses modelos, João Tossabara, lançam em 2015, até se está na hora de, finalmente, olharmos para a inovação desses projetos e a atualização e o upgrade dos planos estratégicos dos portos, mas, efetivamente, foi um trabalho profundo que, evidentemente, naturalmente, integrado a ter esse projeto da mática do modelo empresarial e, como eu já referi, que a maioria é determinado bons resultados. Muito obrigado a todos. Uma nota simples, só de agradecimento, então. Obrigado a Notícias pelo convite, pela consideração, quer pela Camarada, quer pela Associação Centíquica a que me ouve de presídio. Eu gostava de responder, com alguém, à pergunta, com o seguinte encontramento. Sim, claro, o país tem, de facto, uma estratégia, mas essa estratégia teve ajudas muito importantes nos últimos tempos para ter sucesso e há, neste tempo que estamos a viver, notas de natureza estratégica e, de natureza operacional, que eu entendo que são urgentes alterar naquela que é a atitude de gestão ou de orientação de gestão do acionista das nossas empresas histórias, dos nossos portos principais, que, como sabemos, é o acionista estar. Em primeira instância, para dizer que houve aquela velha nota em nós, Altar, que sempre nos queixávamos muito, disse que os portos em Portugal eram um Estado dentro do Estado, porque, nomeadamente, em termos legais, não havia plano de ordenamento de natureza, qualquer que fosse nacional, melhor, municipal, regional ou nacional, que mandasse fosse normativo nos portos. Eles eram absolutamente normativos, eram o tal Estado dentro do Estado e a verdade é que, com fragilidades legislativas, porque a legislação não melhorou muito a esse nível, o que melhorou muito foi a atitude dos gestores, dos gestores portuários e dos Altarques, que entenderam que o velho mecanismo que tínhamos, e não é muito velho assim, estamos a falar de lógicas, que, desde que começaram a mudar, há 15 e tanto, de guerra permanente entre, guerra institucional, entre as quebras municipais que acolhiam os portos, cujos municípios acolhiam os portos e os portos, passámos a perceber todos que a lógica da cooperação, de tirarmos proveito daquilo que são os aspectos positivos que um porto, a presença de um porto, tem um município secundarizado, e tentando pela cooperação gerir os aspectos negativos que essa existência também tem, e eu julgo que, julgo não, porque eu próprio sou testemunha disso, porque eu sou presidente de uma Câmara Municipal, durante 16 anos, que tem um porto lá dentro, e que, enfim, quando cheguei à Câmara, as relações de jornal, que podíamos dizer, é que não existia, a guerra era total e absoluta, era pública, a quebra tinha conseguido, ainda mais, mobilizar a população contra o seu próprio porto, e, de facto, em 16 anos, essa circunstância mudou radicalmente, não pelo mérito de nenhuma parte, porque as duas partes entenderam que tinham um conjunto de ganhos para terem um desenvolvimento estratégico. Ganhos ao nível do lobby político, ganhos ao nível da cooperação-prestão, daquela parcela do território que, tendo algumas zonas de uso é exclusivamente portuário, no porto de Aveiro, assim chamado, que, maioritariamente, como sabemos, assenta no município de Ilha, como em muitos portos portugueses, tem zonas que não são de uso direitamente portuário, são de uso público, e, obviamente, quem sabe de gestão dessas áreas, quem tem competências legais para gerir áreas de antipologia idêntica, obviamente são as campos municipais e existem bons exemplos em todas as áreas municipais que acordem portuário. Portanto, queria deixar esta nota porque acho que, para um dos três aspectos que quero referenciar, naquilo que acho que há para fazer para melhorar a condição que temos hoje, esta nota de enquadramento é muito importante. Ponto primeiro, naquilo que eu entendo que, sendo positivo, é possível melhorar bastante. De uma vez por todas, os governos que são os donos das empresas, os gestores, em nome do Estado, das suas próprias empresas, é a minha convicção que têm que assumir de uma vez por todas a sua postura de acionista. Não só para nomearem com normalidade as administrações portuais, porque Portugal tem desta anormalidade inacreditável de termos as administrações portuais que nem são nem deixam de ser, Enfim, foi a escolha do Governo atual que a mim me choca particularmente. É preciso dar normalidade total, legitimidade absoluta, a quem é administrador de uma empresa pública e da possível independência estratégica, quanto é uma empresa transporte portuais. Mas a verdade é que eu entendo que o Governo tem, o Estado-Estado, o Ministro tem a tutela das empresas portuais, portanto, tem que ter uma atitude de maior presença na sua orientação estratégica e para que haja também, ao nível da operação, uma clara, um caso em momento de soluções de especialização de cada uma das nossas áreas portuárias, mantendo patamares de competitividade entre elas, porque acho isso muito importante para o sector e para cada uma das empresas e para a sua própria performance.